O Macaé Esporte e o Fortaleza fizeram um jogo impressionante, valendo uma vaga de acesso para a Série B do Brasileirão. E essa história merece ser contada pelos bastidores. E no aeroporto já tinha incentivo para o Macaé. Vai Macaé que nosso afeto empurra. Vai Macaé que nosso afeto empurra. Mas lá também tinham torcedores do Fortaleza. Simpáticos, mas sonhadores. O Fortaleza é o melhor time da Série B do Campeonato. Eu não, o Fortaleza, o tricolor, a Série. Mas isso é uma Júnior Série. Um torcedor do Ceará e outro do Fortaleza. E eu na poltrona do meio. Vai ser 4x0 o Fortaleza. 4x0. E você vai torcer para quem? Outro time. Hã? Outro time. Macaé? É Macaé. 2x1. Vamos para o jogo tão esperado. A fé não faltou em campo e para dar aquele empurrãozinho no Juba, que se jogou na rede para confirmar o gol no final do primeiro tempo. Diretoria e jogadores apostaram o placar. 1x0. 1x0. Mas sem menos que abrido. 1x1. 1x1. É, a gente parte com gols. 2x0, gente. O técnico Josué Teixeira errou o placar, mas acertou o time e ganhou o jogo. Agora nós estamos torcendo a pumbá. Macaé! É, é, é! Valeu, Macaé! Hoje o programa Show do Esporte está no restaurante Picanha do Zé para conversar com o gaúcho do Macaé Esporte. Se você acompanha o nosso programa e o time, já deve saber que a gente está falando dele, Felipe Machado. Felipe, primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente para dar essa entrevista, contar um pouco mais da sua vida para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, os amigos do Show do Esporte e com todos os telespectadores. Alô, torcida do Macaé. Bom dia. Estou apresentando para vocês a Rebeca, a vice-presidente do Macaé Esporte. Fala aí, Rebeca. Torcida, cheguei com muita dedicação, com muito empenho para a gente conseguir aí de cara o nosso novo projeto que é a Copa Rio, vencer a Copa Rio e conseguir aí essa vaga para o Macaé Esporte e juntar com o Cristiano aqui, com muito sangue, suor e lágrima, para a gente conquistar e devolver o Macaé para um lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Podem contar com a gente. Fala aí, Rebeca. Valeu por você existir, amigo!